Deixa eu ver aqui o Gustavo, o Fá que mandou aqui, ó André, qual será a fala do Lula para o Milley? Ah, que a Argentina caiu na mão do fascismo Das duas uma, né? Ou o Lula vai vir com pedras na mão Porque ele vai tá puto de ter mandado um bilhão de dólares pro Massa E o Massa cheirou tudo em cocaína, entendeu? Ele vai vir com pedras na mão, falando que a Argentina caiu na mão do fascismo ou algo do tipo Ou ele vai vir bem pianinho Eu acho que o Lula, nesse momento Eu acho que o Lula, nesse momento Eu acho que ele tá mais pianinho Eu acho que ele vai vir mais pianinho Eu acho que ele tá com tantos problemas e tantos frontes batalhando nesse momento Como, por exemplo, narcotraficantes condenados visitando o Ministério da Justiça Ele tá com alguns outros problemas um pouco maiores Eu acho que, das duas uma, ou ele vai vir tirando pedras Ou ele vai vir bem pianinho Eu acho que é mais provável que ele venha mais pianinho E o pessoal vai falar assim Ô Lula, e aqueles um bilhão que tu mandou pra Argentina, cadê aquele dinheiro? Porque o Millet vai cobrar esse dinheiro, tá? O Millet vai cobrar esse dinheiro Vocês lembram por que o Lula mandou um bilhão pra Argentina? Vocês lembram por que foi? Vocês lembram por que o Lula mandou um bilhão de dólares pra Argentina? O Lula mandou um bilhão de dólares pra Argentina? Porque eles iam emprestar pra Argentina esse dinheiro Pra Argentina usar esse dinheiro pra comprar material agrícola e coisarado do Brasil E isso ia ajudar a aquecer a economia na Argentina E ia ajudar o Brasil Eu quero ver o Millet entrar lá agora e puxar o que foi gasto Desse um bilhão E ver que foi tudo pra fraudar essas porra dessas eleições na Argentina Eu quero muito ver o que vai acontecer Eu realmente quero muito ver o que vai acontecer Acho que vai ser bem interessante isso, cara Acho que vai ser bem interessante o Millet falar Cadê aquele um bilhão que eu quero comprar umas máquinas Eu quero comprar umas coisas do Brasil E ver que o dinheiro foi pra comprar a eleição Pra comprar um monte de coisa Aí isso vai ajudar a enfraquecer o governo do Lula Então talvez o Lula venha amanhã E fale, ah, torcemos pela democracia Aquele papinho criado pelo chat IPT Papinho criado pelo chat IPT, né Ah, estamos confiantes que vai se manter A democracia democrática, puxante na América Latina Boa sorte, Millet Não fala nada daquele um bilhão Entendeu? Eu acho que vai ser assim Acho que vai vir igual uma putinha Vai vir igual uma cadelinha